Olá, pessoal, tudo bem? Está tudo certo com a programação especial da sua igreja para o período do Carnaval? Se tem algo que todo pastor busca para a sua igreja pelo menos uma vez ao ano é fazer um retiro de capacitação e revitalização. O período do Carnaval é uma grande oportunidade no ano de reunir toda a igreja para um momento especial de crescimento na palavra de forma mais intensa. Porém, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque é muito difícil encontrar bons preletores, montar uma programação específica para toda a igreja, desenvolver tudo dentro de um tema central, escolher o local com vários espaços e ainda ter todo o cuidado com os custos para que todos finalmente possam participar. Realmente, isso é complicado e muitas igrejas deixam de fazer seus retiros devido a toda a complexidade desse processo. A consciência cristã veio para solucionar esse problema, pois muitas igrejas têm transformado o encontro no seu retiro de Carnaval. E nós queremos te convidar para fazer o mesmo. Neste ano, sua igreja poderá participar de mais de 130 palestras divididas em 5 conferências. Serão 15 eventos paralelos e 16 plenárias com temas atuais para levar a sua igreja a um maior crescimento espiritual. Além disso, a sua igreja terá a oportunidade de participar da maior feira de literatura evangélica do Brasil, a FELIC. Portanto, monte a sua caravana e venha participar. O nosso evento é gratuito, interdenombo nacional e existe há 23 anos. Os preletores dispensam comentários, todos eles conhecidos e reconhecidos. O evento está chegando. Será entre os dias 24 de fevereiro e 1 de março. Mobilize já a sua igreja, pois ainda dá tempo de participar.